Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, vou falar pra você aqui hoje sobre o tema mesoterapia capilar. Essa é uma técnica de aplicação de medicação na pele do couro cabeludo, na derme, para promover o fortalecimento e o crescimento dos pelos no local, certo? Pode ser feito na cabeça, no couro cabeludo da cabeça, pode ser feito em região de barba e tem as patologias que podem ser indicadas para isso, né? Alopecia androgenética, mais conhecida como calvície, tem alopecia areata, né? Que são geralmente uma queda mais localizada, tem outros tipos de queda de cabelo que a gente também pode lançar a mão nessa técnica, né? E aí pra cada uma dessas quedas, desse tipo de queda, a gente utiliza um tipo específico de medicação na na aplicação, certo? E aí quando o paciente ele é consultado, é definido o número de sessões e o intervalo entre as sessões e aí vai fazendo aquela sequência, aquele cronograma de aplicações. tende a ter uma melhora e com o passar do tempo rever o número de sessões que será feito naquele paciente, né? Tem pacientes que apenas aquela técnica de aplicação já tem um resultado bastante satisfatório. Tem outros pacientes que tem que fazer em associação com outros tratamentos, sejam eles tópicos ou orais. Mas é uma ferramenta importante no arsenal do dermatologista que trata os cabelos, que trata a tricologia, que é a área do tratamento dos cabelos. Então vocês vão ficar agora sabendo da mesoterapia capilar ou intradermoterapia capilar, que a cada dia mais está ficando uma técnica mais difundida. Certo? Muito obrigado.